Abertura 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 Marchemos combatentes a mulano, solidários com os povos oprimidos Orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progressistas do mundo Orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progressistas do mundo Amor, la paz e revolução, pelo poder popular Pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação Amor, la paz e revolução, pelo poder popular Pátria unida, liberdade, um só povo, uma só nação